Ai! Oi! 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 Causa! 35. É o meu shit. É Care Podcast! Cal chegando aqui pra sua mente destruir Pra ver se tem recuperação, destruição e reconstrução Nunca botei pé nessa instituição Tô tentando aprender a ganhar ou perder Por isso, natureza feudal, nesse tal de capital É bom cê perceber que eu me enganando você E agora é hora do atletecer, mas já foi pro futuro Consequência de viver na porrada, o fim do mundo, né? Consequência Consequência De viver no fim do mundo Roubaram A porra do nosso futuro, pô Consequência de viver no fim do mundo Roubaram a porra do nosso futuro Consequência de viver no fim do mundo Roubaram a porra do nosso futuro Porra, consequência de viver no fim do mundo Roubar o mar, porra, do nosso futuro Porra, consequência de viver no fim do mundo Vamos guioutinar todos esses plantos de mundo Mas não surge o tipo eu, tô falando Surge o tipo os caras que você elegeu Porra Decapita Eu vou ser